Canta, canta, ó passarinho, o teu instinto é somente cantar Eu me alegro ouvindo o teu canto, pelas manhãs antes do sol raiar Ao meio-dia e à tardezinha, o teu cantar alegra o meu ser Se eu pudesse tudo eu faria pra não ver o homem cruel te prender Canta, canta, ó passarinho, o teu cantar nos traz inspiração Quando expulgo as tuas melodias, enche de gozo o meu coração O teu cantar tem doce harmonia, tem alegria, amor e perfeição Mas o homem cruel desconhece, cheio de maldade, foi na prisão Canta, canta, ó passarinho, que também contigo vou cantar Vamos unir as nossas melodias, para nosso Criador louvar Com o tom que Deus nos deu, vamos cantar para lhe enaltecer Pois enquanto aqui eu viver, ó passarinho, farei tudo pra te defender Música 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 Me alegrei quando disseram Vamos a casa do Senhor Toda tristeza e preocupação Saíram pra bem longe de mim Eu te convido, vem Eu pensei que o inimigo Procura te desvanecer Lá o Senhor Lá o Senhor Lá o Senhor Falará para ti Me tirar como inimigo Vencei Eu te convido, vem Que alegria Que alegria Que alegria Toda tristeza Toda tristeza Fica pra trás Toda tristeza Fica pra trás Oh como é bom, best shalom, casa de paz Me alegrei quando disseram, vamos a casa do Senhor Toda tristeza e preocupação, saíram pra bem longe de mim Eu te convido, vem, eu vencei o inimigo, procura te desvanecer Lá o Senhor falará para ti e te dirá como inimigo vencei Eu te convido, vem, que alegria perene nos traz Toda tristeza fica pra trás Oh como é bom, best shalom, casa de paz Que alegria perene nos traz Toda tristeza fica pra trás Oh como é bom, best shalom, casa de paz Mais bet shalom Bet shalom Bet shalom Oh como é bom, best shalom Oh como é bom, best shalom Oh como é bom, best shalom É consolo e vida e prazer E é a luz mais radiante Para os frios é fogo de poder Água pura Água pura que jorrou, rocha que Moisés tocou Israel Israel jamais cedo Porque nos dá prazer Faz o crente o mal vencer Confiando no poder do Salvador E muitos E muitos seguem Caminhos sem nada vacilar E outros voltam vacilando Procurando os meios pra se desculpar E outros já desanimados De joelhos pede a Deus de seu poder Cristo ouve com prazer Cristo ouve com prazer Cristo ouve com prazer Enche o crente de saber Anelante na viagem a cantar Fogo 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 do bom consolador Fogo 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 que nos enche de fervor Fogo 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 que nos enche de poder Fogo que nos dá prazer Faz o crente o mal vencer Confiando no poder do Salvador E se seguires o caminho Não fumando a frente do Senhor E tendo Cristo como a luz da vida E o Espírito Santo como o instrutor É Ele que conduzirá Pra Sião, na cidade divinal Lugar que já preparou Para os santos com amor Revestido do poder pentecostal Fogo 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 do bom consolador Fogo 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 que nos enche de poder Fogo que nos dá prazer Faz o crente o mal vencer Confiando no poder do Salvador Fogo 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 Quão glorioso cristão é pensado na cidade que não há igual. Onde os muros são bíblicos nascem e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso, seu teatro em sua multidão. E cantando a guarda chegada, os que vencem a tribulação. Pensa na celestial melodia que a terra encerra de seu lar. E da escarpa extra doce harmonia, ao passar o Jordão te ouvirá. Mesmo em dores que levam a morte, recostante não volte-te atrás. Sua herança, sua eterna sorte, é Jesus o que é o verão. Que é glorioso pensar nas grandezas, dos prazeres que acodem aqui. Qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos dali. Os encantos do mundo não podem ofuscar esta glória da além. Não almejas se verão, amigo, nesta forma os salvos dali. Amigo Como é bom te encontrar aqui neste lugar, pois eu tenho um milhão de coisas para te falar. Amigo Mas o tempo é muito curto para te contar. Amigo Tudo começou assim, perdido Amigo Na floresta desta vida eu me encontrei E as feras da floresta me olhavam mal Amigo Correndo, fugindo, tremendo, caindo, gemendo um grito de morte Então vi Então vi De um alto monte, um santo ser A me estender as mãos Quem seria aquele glorioso ser Quem cuja presença não deu sua luz o sol E a aurora doou um novo arrebol De cuja paz quem invadiu meu ser Era Jesus amigo Livrou-me do perigo Tirou-me do charco de lodo fatal E da face, desface de homem do mal Lavou-me, vestiu-me com vestes branqueadas No dedo me pôs um anel De herdeiro e de filho amigo 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 Tchau, tchau. 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 Eu tenho um amigo que me ama, me ama, me ama. Eu tenho um amigo que me ama, seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, seu nome é Jesus. Eu tenho um amigo que me guia, me guia. Eu tenho um amigo que me guia, me guia. Eu tenho um amigo que me guia, seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, seu nome é Jesus. Eu tenho um amigo que me guarda, me guarda, me guarda. Eu tenho um amigo que me guarda, seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, seu nome é Jesus. Jesus, 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 seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, seu nome é Jesus. Jesus, seu nome é Jesus. Vim de vós cansados, vós aliviarei, diz Jesus, o mestre, salvador e rei. Cristo é tão belo, não sei explicar. Sua simpatia e amor, não posso entender. Foste até o Calvário, ele foi também. Mas a cruz que a lhe tomou, não foi posta em ti. Se estás aflito, dá-lhe a tua mão. Conta-lhe tuas dores, ele entenderá. Cristo é tão belo, não sei explicar. Sua simpatia e amor, não posso entender. Foste até o Calvário, ele foi também. Mas a cruz que a lhe tomou, não foi posta em ti. A cruz que a lhe tomou, não foi posta em ti. Sou o caminho, a verdade, a vida disse Jesus. Ninguém vai ao Pai senão por mim. São palavras preciosas do amado Salvador, que te chama com amor sem fim. O caminho para o céu é Jesus, O caminho para o céu é Jesus, O caminho para o céu é Jesus, A cruz que a lhe tomou. Para o céu eu sou a porta, também disse Jesus Ninguém vai ao Pai senão por mim Estreito é o caminho que para o céu conduz Com Jesus serás feliz assim O caminho para o céu é Jesus Que na cruz seu sangue derramou Pra salvar o pecador com seu imenso amor O caminho para o céu é Jesus O caminho para o céu é Jesus O caminho para o céu é Jesus Produzir água dividida em dois sabores Ou se em um coração existe maldade Ele não pode perseverar no amor Pra entender essa mensagem é preciso Saber que a fonte é seu próprio coração Se produzir amor, verdade e justiça Pertence a Cristo construtor da salvação A Bíblia fala em dois caminhos paralelos Mas no entanto não leva ao mesmo lugar Aqui na terra se iniciaram juntos Mas no além separados Mas no além separados vão ficar Pra entender essa mensagem é preciso Saber que a fonte é preciso Saber que a fonte é seu próprio coração Se produzir amor, verdade e justiça Pertence a Cristo construtor da salvação A Bíblia fala em dois caminhos paralelos Eu creio em dois caminhos paralelos Eu creio em Deus Mesmo que o mundo se avale Eu creio em Deus Mesmo que tudo se acabe Eu creio em Deus Pois é o Criador da vida O Pai de amor Que me deu Sua guarida Eu creio em Deus Pois só Ele é amor Eu creio em Deus Pois Jesus Cristo é o Salvador Eu creio em Deus Pois Ele nunca muda É sempre o mesmo Salva, liberta e pura Eu creio em Deus De todo coração É nele a minha fé Minha adoração Eu creio em Deus Não posso negar As evidências Do seu amor Sem paz Eu creio em Deus Eu creio em Deus Pois só Ele é amor Eu creio em Deus Eu creio em Deus Pois Jesus Cristo é o Salvador Pois Jesus Cristo é o Salvador Eu creio em Deus Pois Ele nunca muda É sempre o mesmo É sempre o mesmo Salva, liberta e pura Eu creio em Deus Eu creio em Deus Eu creio em Deus De todo coração É nele a minha fé Minha adoração Eu creio em Deus Eu creio em Deus Não posso negar As evidências Do seu amor Sem paz Eu creio em Deus Eu creio em Deus Deus Hoje eu vim aqui Pra te encontrar Pra te encontrar Eu preciso tanto Te escutar Te dizer também Que te amo sim E me sinto muito só Tudo que eu desejo Tudo que eu desejo É confessar Eu me iludi Quase me esqueci Como é enganoso Coração Me deixei levar Mas me arrependi E por isso estou aqui Quero te pedir Perdão Sem teu amor Como vou viver Foi um grande erro Me afastar De você Eu nunca mais vou deixar Tua casa Meu Senhor Te aceita novamente Por favor Já posso sentir Teu amor fluir Ouço tua voz A me falar E me aceita sim E jamais pensou Em deixar de me amar E é aqui o meu lugar Sem teu amor Sem teu amor Como vou viver Fui um grande erro Foi um grande erro E afastar De você Eu nunca mais vou deixar Tua casa Meu Senhor Me aceita novamente Por favor Eu nunca mais vou deixar Tua casa Meu Senhor Me aceita novamente Por favor Me aceita Por favor Me aceita Por favor Por favor